E vamos falar sobre o jogo de moto hoje, Rider 4, novidades aí, o trailer mostrando aí a jogabilidade do game. Vamos falar sobre o Rider 4, que a Milestone apresentou aí o novo trailer aí da jogabilidade do novo game. Vou falar pra vocês aí as novidades que apresentaram até então nesse novo game. Bom, o game vai estar disponível dia 8 de outubro para PC, Xbox One e Playstation 4. Então ela vai vir aí com mais, já oficial, confirmado, 176 motos, tô confundindo, 176 motos oficiais aí, já licenciadas, e mais de 30 circuitos espalhados no mundo. Mais de 150 eventos especiais aí, eventos dentro do game. Tendo aí um novo modo, que seria o modo Endurance para as motos com pitstop e troca de pneus. Bem legal, a gente vê que até os games de moto estão entrando aí nessa onda do Endurance. Bem interessante, então já vai funcionar pitstop, você vai ter que ter toda aquela dinâmica de controlar ali o desgaste dos pneus, do freio, já que é corrida de longa duração. Então eles implementaram também o HDR, implementaram a questão climática, o dia e noite, agora tem no jogo também, e também a questão do clima dinâmico, ou seja, pode chover, pode ficar úmido, esquentar, ou seja, igual no real. Eles implementaram isso também, muito legal. Eles também anunciaram a inteligência artificial mais próxima do real, ou seja, toda sendo baseada ao que a gente joga. Então toda a inteligência artificial é baseada na nossa condução. Então meio que ele faz uma cópia da forma do que eu e outros jogadores andam, então para deixar um negócio um pouco mais natural, um setor robótico, traçado, as decisões da inteligência artificial, isso é muito legal para quem gosta de fazer modos carreira, ou quer andar offline mesmo. Eles também anunciaram servidores dedicados aí para corridas, para campeonatos, bem interessante. Quem sabe aí com esses servidores dedicados e essa questão do Andúlice não atraia mais pessoas ainda querendo participar de campeonatos e corridas de moto no Rider 4, que está show de bola, vai ter uma edição especial física que vai se dar capa aí, vai ser uma R1 2020, e quem comprar essa edição especial na edição física vai ter aí algumas peças, alguns acessórios a mais para conseguir tunar as suas motos, que isso é muito interessante no game. Então se você gosta aí de jogos de moto, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal caso ainda não fiz isso, nosso canal fala sobre notícias de jogos de corrida, seja ele no PC, no console, em todas as plataformas. participem dos grupos no Telegram, o Boteco da Notícia, onde a gente conversa bastante lá, o Classificados, onde o pessoal compra e vende bem mais barato, e também o nosso grupo de notícias. Valeu galera, até uma próxima e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí